Fala Cowboys, fala Cowgirls, com vocês professor Alexandre de Sociologia. E Antropologia é um assunto muito querido do Enem. Antropologia que vai fazer uma análise, um estudo do homem cultural. Cultura, como toda fabricação humana. Cultura, que vai desde algo material até algo imaterial. Cultura pode ser tanto uma vestimenta, alguma ferramenta, um celular, ou uma crença, um hábito. E cultura, pessoal, é algo que não é biológico, ou seja, não nasce conosco. É externo ao indivíduo. E existem inúmeras culturas. E pelas questões culturais, existem vários conflitos. Infelizmente, muitos dos conflitos que existem ao longo da história da humanidade, que existiram e ainda existem, é de cunho cultural. Onde algumas pessoas acabam entrando em conflito com outras por não conseguirem lidar uma com as outras. Pois são inúmeras culturas e muitas vezes essas culturas acabam entrando em choque. Ou seja, esses povos com determinados hábitos, com determinadas culturas, acabam entrando em conflito. E lidar com o outro sempre foi um motivo de muita turbulência para a humanidade. E quem é o outro? Ou seja, quem é o não eu? Existem, para a antropologia, três formas de enxergar o outro. Ou seja, de enxergar o não eu. Tem a forma etnocêntrica, o etnocentrismo. A forma relativista, ou seja, o relativismo. E a alteridade. O que vem a ser o etnocentrismo? Ou seja, o que vem a ser o olhar etnocêntrico para com o outro? A pessoa etnocêntrica, o olhar etnocêntrico, lança aquele olhar vertical, de cima para baixo. Etnocentrismo que vem de étno, de povo. E centrismo seria de centro. Ou seja, como se o seu povo, o seu costume, a sua cultura, a sua religião, a sua sexualidade fosse superior ao do outro. E o outro fosse automaticamente inferior ao seu estilo de vida. Ou seja, você lança uma visão única e superior. Você lança um olhar de julgamento. Ok, pessoal? Ou seja, o outro para você é um estranho. O outro para você é inferior. O outro para você, muitas vezes, para muitas culturas, inclusive, pessoal, devem ser exterminados. E a história já nos mostrou isso. Nós podemos pegar como exemplo aí o nazismo, que tinha um olhar etnocêntrico gigante para com os judeus. Ou seja, enxergavam aqueles povos como inferiores, como alguém que não deveria sequer existir. E do olhar etnocêntrico, várias vertentes surgem, como a questão da xenofobia, como a questão da homofobia. Ou seja, o outro é um estranho, o outro não deve estar ali, o outro é inferior. E você lança uma métrica. E a métrica é a sua, é o lugar que você vive. É um padrão cultural que é o seu. E os outros têm que dar um jeito de chegar até o seu estilo, até a sua forma de guiar a sua fé, até o seu estilo político, a sua forma econômica, a sua sexualidade, a sua religiosidade. Esse é o olhar etnocêntrico. Uma outra forma de enxergar o outro é o olhar relativista. Ou seja, para o relativismo, não existe um padrão cultural. Cultura só faz sentido para quem a pratica. Ou seja, então não cabe a mim julgar. Diferente do etnocêntrico, do olhar etnocêntrico que lança o julgamento, que julga, o relativista ele não vai julgar. Por quê? Porque ele entende que aquela cultura, que aquele segmento cultural só faz sentido para quem a pratica. Por isso que ele suspende o juízo. E para o relativismo, não existe um padrão cultural. Existem culturas das mais variadas formas. Não existe uma métrica, uma hierarquia cultural. Todas são culturas e todas fazem sentido somente para quem as pratica. E um outro olhar, pessoal, esse é muito importante. Inclusive, em 2019, o Enem cobrou o olhar de alteridade. Alteridade que vem de alter. Alter que significa o outro. Pessoal, o olhar de alteridade é você enxergar o outro não como um estranho, mas sim como um diferente. Como alguém que está em um outro corpo, que possui uma outra cultura, mas que quer as mesmas coisas que você quer. Quer ser bem de vida, quer ter uma vida minimamente tranquila. Ou seja, ele é diferente na questão cultural. E é essa diferença de cada cultura, de cada indivíduo cultural, que faz de cada indivíduo um ser único. Ou seja, somos tão únicos porque somos diferentes uns dos outros. Então, a visão de alteridade é aquela noção de que eu dependo de você. Eu necessito que você exista. Eu não quero a sua aniquilação, eu não quero a sua extinção. Eu quero a nossa interação. Isso é alteridade. E olha que desafio gigante que a alteridade lança para nós. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Já imaginou, pessoal, a situação daquela pessoa que sofre preconceitos? Você já tentou se colocar no lugar dela? Isso é alteridade. É se colocar no lugar do outro. A capacidade de se enxergar naquela situação. Então, o que busca a alteridade? Um diálogo. Uma análise. Enxergar o outro como um diferente, não como um estranho. Isso é alteridade na visão antropológica e sociológica. E para fecharmos essa ideia, pessoal, analisem bem essas figuras. Olha o olhar etnocêntrico. Como se aquela religião fosse a correta. Como se somente aquela levasse a salvação. E a outra está errada. E a outra é uma piada. A outra é inferior. Isso é um olhar de julgamento etnocêntrico. Lançou um padrão. Lançou uma métrica. E a métrica é a qual você vive. Beleza? O olhar relativista entende que cada um tem a sua cultura. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Não cabe a mim julgar a sua e nem você julgar a minha porque só faz sentido para quem a pratica. Ok? E a alteridade é aquele olhar que enxerga o outro como um diferente. Não quero a extinção do outro. Eu quero interagir com o outro. E para este conteúdo completo, pessoal, acessem o nosso canal e vamos junto!